Presbitero, seguindo o trecho com os destruídos Vamos pra guerra contra os opressivos Botando em praticar a ideologia a todo vapor Não pense que a luta acabou 24 horas por dia o diabo quer destruir Impedir você de prosseguir Armando as ciladas na maioria inevitáveis Gostando a fé de tantos miseráveis Quantas vezes pensei em desistir O ser humano tem o poder de mudar o modo de agir Dos que lutam incansavelmente, coletivamente Mas a serpente se apodera do subconsciente Papo reto, sem mimimi, as coisas não vão mudar Está escrito, pode acreditar Guerra, rumores de guerra, se liga no mundão Noções de pego, de surpresa, na transgressão da lei Da palavra, dos mandamentos de Deus Quem bate esquece, mas quem apoia nunca se esqueceu Já passou da hora de alguém falar na tua cara Se arrependa, tire dos olhos as escaras Chega de fingir que está tudo bem Se na verdade a passagem está comprada pro além Sem parada, com o bilhete só de ida Não pague pra ver de Deus a sua ira Chegou, desceu, o grande dia vai chegar Afastai os malditos, não te conheço, o povo vai queimar Chegou, subiu, filho amado do coração Suportou toda luta e perseguição Chegou, desceu, o grande dia vai chegar Afastai os malditos, não te conheço, o povo vai queimar Chegou, subiu, filho amado do coração Suportou toda luta e perseguição Ninguém quer acreditar, tudo parece piada Brincar de ser cristão, uma mal empreitada Saiba que os olhos do Senhor jamais cochila Desejos da carne com do espírito não se assimila Os púlbidos, manchados pelo pecado Guias cegos com o rembanhos, enganados Assim diz o Senhor das nações Quem sabe ainda haja esperança dos corações Do jeito que tá não dá Vomitar-te, ei Nem frio, nem quente, incrédulo Te avisei Quantos e quantos profetas levado ao teu encontro Faz sempre a porta fechado Vamos direto ao ponto que tudo está escrito Arquivado, esperando o grande dia Dos finados, ele sonda os corações Conhece os pensamentos Ele é o criador do firmamento Então tu acha que tudo passará batido Signo anou, criação incrédula, povo perdido Ainda a esperança se arrependeu Venho te avisando O tempo está se acabando Se findando o lago de fogo Vai queimar A porta larga É a que vai te condenar Se desfeita estreita Preferiu a sujeição Que Lúcifer, o príncipe da escuridão Chegou, desceu O grande dia vai chegar Afastai dos malditos Não te conheço, o fogo vai queimar Chegou, subiu Filho amado do coração Suportou toda luta e perseguição Chegou, desceu O grande dia vai chegar Afastai dos malditos Não te conheço, o fogo vai queimar Chegou, subiu Filho amado do coração Suportou toda luta e perseguição Filho amado do coração 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 Filho amado do coração